Enfim, bora lá? Vamos começar? Deixa eu até tirar aqui o som do Spotify. Vocês querem que eu deixe assim? Chet, que como jogo é de terror, eu tô pensando em deixar assim. O que é que vocês acham? Deixar assim? Ver perfeito. Português, óbvio. Vamos lá. Para a melhor experiência, jogue com headset. Ih. Ih, Chet, com fone, hein? Algumas partes desse jogo podem incluir... podem ser consideradas violentas ou cruéis. Vixe. Eita. Fala, meu pai, hein? Vamos lá. Asleep Atun. Novo jogo. Comecei. Vambora. Botem um fone de ouvir e venham comigo, Chet. É isso que eu peço a vocês. Vambora. Ó. Eu tô aqui. Pera, dá pra eu andar? Ih. Acordei. Acordei no meio de um deserto? O que é que é isso? Ó, que bonitinho. Já começou como? Já. Eu amo jogo pixelizado, velho. Eu amo jogo pixelizado. Ó os cliques. Ah, dá pra eu botar pra ela ir andando assim. Ou eu posso andar no WSD. Vamos no WSD? Vamos lá. E aí, Speed? Matheus Villarindo. Trilha sonora original. Perfeito. Alex Balur. Gerenciador do mod. Rafael Schneider. Não vi o que o Rafael faz. Desculpa, meu grande Rafa. Felipe Rezende. Programação líder. Ih. Eu tô no deserto? De floresta... Não, na verdade eu não tô no deserto. Eu tô numa floresta morta, né? Lucas Furatore. Programação. Acemir. Programação. Ih. Um vão. Tem como empurrar essa árvore? Ó. Caraca. Juliana Almeida. Roteiro. David Stefano. Roteirista. Calma. Rápido. Devagar. Rápido. Meu Deus. Ih. Só foi. Ai, ala. Esse catbook da Analu. Se não me engano, a nossa personagem chama Analu, né? Nossa protagonista. Vamos lá, Analu. Ah. Tem alguém lá em cima. Vocês tão vendo? Ih. Pera aí. O chat vai ficar em cima. Eu vou ter que tirar o chat. Calma. Meu Deus. O jogo começou a atavar. Calma. Calma. Ai. Acho que agora parou. Tem alguém aqui. Ih, rapaz. Mãe. Criado por Dex Dracon. Pensei pedindo socorro. Não, é porque eu minimizo ele. Tá ligado? E ele fica bugado. Uai. Se estiver travando, vocês me avisam, chat. Tinha alguém. Mãe. Mãe. É dublado. Eu não lembrava que era dublado. Que irado. Eu lembrava que tinha, tipo, os textos, né? Que louco. Eu não sabia que estava dublado. Eu já estava pronto para fazer uma voz. Cada vez mais tenebrosa, ofuscando o brilho de toda a luz. Mas é aí também que a luz tem espaço para crescer. Peraí. 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 Desculpa, vó. Calma. Minha câmera está em cima de você. Agora que eu percebi. Desculpa, vó. Gente, eu vou botar minha câmera aqui. Aqui não. Vou botar aqui embaixo. Eu não sei onde eu boto minha câmera, na verdade. Eu vou deixar minha câmera aqui. Se ela estiver em cima de alguma coisa, me avisem. Por favor. Por favor. Será que você é a Ana Lu do futuro? Depois de tanto tempo, todos nós presos nessa espera sem fim. Será que você vai ter coragem de ir além do abismo dessa vez? É preciso encarar o abismo que tem dentro de você. Será que a gente vai até o abismo? E agora? Calma aí. Eu estou com o jogo minimizado. Por isso que ele está assim. Relaxa. Vou botar vocês aqui embaixo. Pronto. Que aí pelo menos aparece o que vocês estão falando no jogo. Um passo de cada vez, menina. Não precisa ter medo. Chegou a hora de despertar. Despertar? Do que, vô? Ih, tem cutscene! Que irado. Nossa, eu não sabia que tinha cutscene. Será que eu vou ter que pular no abismo, vô? Ela sumiu. Ih. A véia é calma. Acordei. Iradíssimo, velho. Nossa, eu estou curtindo demais o jogo. Eu não lembrava que ia ser dublado, velho. Ok. Acordei. Esse é o meu quarto. Meu setup gamer. Tá ligado? Eu tenho aqui o notebook. Um caderno que dá para eu investigar. Uh, dá para ver tudo. Calma, chat. Vamos ver minha gaveta. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Gavetas vazias. Tá. Não temos nada nas gavetas. Ok. Dá para se olhar? Ana Lúcia. Esse é o meu nome. Lembro disso, pelo menos. Ana Lúcia. Ó, chat. Anota. Anota o nome dela. Mas o que você ouve, não? Ana Lúcia. Ué? Ihhh. Ihhh. Tá de coisa, hein? Vamos ver essa gaveta aqui, Ana Lúcia. Não. Ela não quer ver. Ela não quer ver. Nada nessa gaveta. Ok. O livro tem alguma coisa? Está muito escuro para ler. Dá para ligar essa luz? Ah. Não tem nada na gaveta ainda. Deixa eu ver o que é que dá para ler aqui. Escrever? Vamos ver. Ih. Good scene. Eu não sou muito bom com textinhos, mas vamos lá. Querido diário. Ah, o jogo foi salvo. Que irado. Que dia é hoje? Já faz um tempo que eu... Já faz um tempo que os meus dias se parecem todos iguais. As chuvas, as noites, os pesadelos. Parece que nunca tem fim. Tudo é pesadelo agora? Nem consigo lembrar da última vez que foi diferente. O ar é pesado aqui dentro. Mas não sinto nenhuma vontade de sair lá fora. Nossa. Tem um mega diário. Que irado. Essa aqui é de cinema muito criativa. Sim, sim, cara. Aqui é tão mais seguro que sair de casa. Me parece uma tarefa praticamente impossível. Encontrar pessoas, então, nem sequer consigo lembrar da última vez que eu conversei com alguém de verdade. Fora aquela senhora dos meus pesadelos. Ela aparece com mais frequência do que qualquer outra coisa. Ela fica sempre ali, naquele penhasco. Emarando o horizonte de tão vazio quanto o seu próprio olhar. Não. Emirando... Meu Deus, eu não sei ler. Encarando o horizonte tão vazio quanto o seu próprio olhar. Ela me disse algo sobre encarar o abismo dentro de mim para despertar ou algo do tipo. Eu não lembro exatamente. Mas todas as vezes que eu olho para aquele abismo do sonho, eu acordo. Será que é isso que ela quis dizer? Eu tô cansada. Eu tô muito cansada disso tudo. Não aguento mais esses pesadelos se repetindo. Toda noite. Quando eu finalmente consigo dormir. Agora parece a gente estar ficando cada vez mais intensos. Eu preciso tomar meu remédio para me acalmar um pouco. Acho que os deixei na cozinha da última vez. É, observação. Por que tenho pensado tanto em vagalumes ultimamente? Ih. Filha! Oi! Oi, Bibi. Como é que você tá? Filha, esse jogo tá lindíssimo, velho. E é 100% BR. Olha isso. É 100% BR. Totalmente feito à mão. É muito lindo, velho. Deixa eu salvar o jogo só mais uma vez. Só para a Bibi ver o... Deixa eu ver. Ah, não teve a cutscene. Tudo bem, tudo bem. Tem cutscene, tem dublagem. Tem tudo nesse jogo, filha. Eu assisti o Alan jogando. Cara, eu não vi o Alan jogando. Justamente porque eu queria jogar. Vamos lá. Incrível. É muito lindo. Uma casa abandonada. Ó, tem... Aqui era para estar fotos, né? Aqui é a porta de casa. Calma. Não, dá para eu sair, mas eu não quero. Provavelmente imóveis. É, tipo, um sofá, uma mesa de centro. E isso aqui deve ser alguma coisa, né? Deve ser algum... Sei lá. Móvel de cabeceira, né? Alguma coisa do gênero. Tinha um quadro grande aqui em cima. Eu moro numa casa abandonada? E sozinha? O que será? Eu acho que eu não quero saber o que tem debaixo. Tá. Acho que tem muita coisa. Eu espero que sejam móveis. Eu espero também que sejam móveis. Se for uma criatura, eu dou um grito. Pelo amor de Deus. Eu vi os trailers. Eu não assisti nenhum trailer. Desse jogo. Não assisti nenhum trailer. Tá. Cozinha. Vamos ver. Uma estante velha. Nada útil. Aonde que eu estou? Ué. Você não está em casa, mulher? Uai. Essa não é sua casa? Você não deixava o remédio aqui na cozinha? Nessa gaveta aqui, eu acho. Não, não. Ele considera como um todo. Tá. Meu Deus. Em que zona aqui está esse lugar? Esse pano aqui está diferente. Calma aí. Mais cobertas. Tá. Está ficando escuro. Corrente. Oxi. Ih, a véia. Puts. Eu não acho que isso deveria estar aqui. Ih, a gente está na casa da véia? Ih, rapaz. Sangue? Pera, isso é sangue? Ela... Ana Lúcia. Pelo amor de Deus, Ana Lúcia. Um corpo. A luz abaixa o quê? A luz é a energia. É melhor eu sair daqui logo. É melhor eu sair daqui logo. Ana Lúcia. Ah. Clique duas vezes para correr. Gente, não valeu. Eu estava usando o WSD. Eu acho que eu tinha que usar o clique. Calma. Foi só um pesadelo. Foi só um pesadelo. Olha. Meu quarto agora tem luz. Ou sempre teve? Eu nunca acendi. E eu estou bugado. Não, calma aí. Aqui, ó. Clique duas vezes e eu corro. Eu não sabia. Eu não sabia. Desculpa. Eu vou parar de usar o WSD. Eu vou usar os cliques. Melhor. Mais rápido. Será que muda alguma coisa sempre que eu morro? Acho que não, né? Pelo menos eu espero que não. Vambora. Cara, por que tem corpo dentro da sua casa, né, Lúcia? Isso não deveria estar aqui. Tá. Tudo bem. As mesmas coisas. Ok. A luz ainda está ligada. Ok. É melhor eu sair daqui logo. Agora a gente corre. O que é isso? Meu Deus. Corre, Ana Lúcia. Segure shift enquanto anda. Não. Clique direito. Vambora. Corre, Ana Lúcia. Não dá pra abrir essa porta. Não dá pra abrir a porta. Ana Lúcia. Meu Deus. Eu vou matar a Ana Lúcia. Acabaram de matar. Ai, entrei. Opa. Você chegou bem na hora da merenda. Ui, que susto. Meu Deus. Dona mamãe, me diga. Mamãe, eu quase morri. Sente aí. Tem café quentinho na garrafa. Acabei de passar. Uh, delícia. Já peguei o meu aqui. Ó. Imersão? Tem petas fresquinhas também. Você quer? Peta? Tem peta fresquinha? O que é peta? Não, não estou com fome agora. Mas obrigada. Mãe, você não tem noção. Obrigada. Mãe, você não tem noção o que tem no quarto do lado, mãe. Pelo amor de Deus. Eu acabei de ver um corpo. Ou filtro de barro. Caraca, que lindo. Essa coisinha tá muito linda, velho. Você tá muito magrinha, moça. Tem que comer. Desculpa, mas tô um pouco confusa. Quem é você? É verdade. Você não é mamãe. Quem é você, moça? Você não me parece muito bem. Dormiu demais? Melhor dar uma voltinha lá fora pra tomar um ar. Se lembrar das coisas. É, a senhora é muito mineira. Tô ligado. Aí depois você vem pra tomar o café. Eu não vou voltar lá mais nem que a vaca tuça, minha senhora. Com todo respeito falando, tá? Meu Deus, eu posso andar por aqui? Que lindo. Tá. Tem como eu falar com ela. Tem como eu ver o negócio. Nossa, olha que bonito. Cada detalhe, chat, que tem. Esse cheiro me traz boas lembranças. Tem certeza que não é mamãe? Deixa eu falar com ela, vai. Falar com ela. Esse cheiro me traz boas lembranças. Dona de casa misteriosa. Não dá pra falar com ela. Ela parece muito ocupada, não quero incomodá-la. Tá, dá pra pegar um? Esses biscoitos são familiares. Pega um, Ana Lúcia. Ela não quer pegar. Ela não quer pegar um, chat. Tô tentando muito, mas ela não quer. Tá, ok. Eu sinto muito como se quisesse conversar muito com ela agora. É isso que ela falou? Eu não sei se deveria. Não me sinto confortável pra conversar com a dona. Afinal, ela parece ocupada. Não quero incomodá-la. Tá, então a gente vai lá fora tomar um ar. Ah, espera aí. A gente volta e toma um café. Ah, que susto. Aproveitar que você tá saindo. Será que você poderia me dar uma ajudinha? Ih, vai pedir pra eu comprar pão. Certeza. Acho que sim. É que minha filha saiu pra brincar aqui perto e já já tá escurecendo. É que eu não gosto de deixar ela sozinha lá fora até essas horas. Você pode pedir pra ela entrar pra dentro de casa? Claro, claro. Ela ama petas. Se ela não quiser voltar, é só dizer que tem peta fresquinha. Ela tem seis aninhos só. Ô, neném. Só vive com o seu coelhinho pra cima e pra baixo. Mônica. Vai ser fácil achar ela. E então, você pode me ajudar? Sim, eu acho. Ih, meu Deus. Ela tá se aproximando. Tome isso aqui. Pode ser útil. Ela vai me dar um pedaço de peta, né? Uma lanterna? Lanterna sem pilha. Caraca, que bonito. 3D. Ô, louco. Que lindo. Lanterna sem pilhas. Uma lanterna sem pilhas. Será que funciona? Ih. Tá. Procure pela garotinha nas proximidades. Que lindo. Caraca. Tá com o pneu seco. Provavelmente furado. Sacanagem. Quem foi? Quem foi o malandro que furou esse aqui? Caraca, que buracão. O que aconteceu aqui? É, exato. Não dá pra passar. Ah, eu acho que tem que vir do outro lado. Ó, tem uma tábua de madeira ali. Entendeu? Vai ter que derrubar aquela tábua e passar pra cá. Meu Deus. O que que rolou? Gente. Se a gente for seguir o livro do Ordem. Existe uma névoa pairando nesse local. Então, o paranormal foi abalado aqui nessa região, tá? Ana Lúcia. Não queria falar nada, não. Não jogue lixo aqui, hein. Já jogaram, já. É sempre assim. Sempre assim. Vambora, Ana Lúcia. Vamos correr um pouquinho. Criancinha. Ih, tem um cartaz desaparecido aqui. Ai, que susto. É uma placa de pare. Que isso. Do nada. Ux, um buracão. O que aconteceu nesse lugar? Eu não consigo enxergar muito bem com toda essa neblina. O paranormal não vem pra nossa realidade de maneira fácil. É melhor ter cuidado. Ih... Tava neve a semana passada. Ih, não queria falar nada, não, viu? Queria te falar nada, não, mas... The Junkies. Ué. Cadê a menina? Não me diz que a menina caiu num buraco desse, pelo amor de Deus. Menina. Engraçado que a dona pediu pra eu buscar a filha, só que ela não me disse o nome da filha. É uma menininha que anda com um coelhinho e gosta de petas. Ixi... Nossa... Pai, é o céu ali atrás? E eu não tô vendo? Nossa, que lindo, velho. Cara, eu tô apaixonado pelas artes desse jogo, chat. Olha isso, velho. Olha que vibe. Dá pra entrar no parque. Dá pra passar reto? Também dá pra passar reto. Ih, dá pra ver isso aqui? O que houve com esse lugar? Também não dá pra passar por aqui. Puts. Será que... Meu Deus, chega o Lúcio que ficou branco. Não é? Vamos entrar nesse parque, chat. Criança. Senhor Coelho, você não acha que já é hora de voltar pra casa? Eu também acho, minha querida. Vamos embora pra casa. Desculpa. Pensamentos intensivos. Mamãe disse pra não demorar muito. Hã? Você acha que podemos ficar mais um pouquinho? Não, não, não. Mas é claro que podemos. Meu Deus. Eu também acho. Até ficar de noite. O que acha? Pelo amor de Deus, criança. Isso, isso. Até ficar de noite. Meu Deus. Já sei. Vamos voltar pra casa só depois de ver os vagalumes? Por que eu só consigo pensar em vagalumes agora? Você, Ana Lúcia? Minha criança. Minha pequena criança. Porque a Ana Lúcia não conseguia parar de ver vagalumes. Será que foi aqui que tudo começou? Que a Ana Lúcia ganhou todos os poderes dela? Se é que ela tem poderes, eu não sei. Não sei se ela tem poderes. Mas seria um baita plot twist se o abismo que aquela senhora falou antes fosse ela encarar a realidade dela e se aceitar como pessoa. Vagalumes. O senhor coelho gosta de vagalumes. Opa! Então tá. Vamos ficar até ver os vagalumes então. Meu Deus, ela saiu correndo. Pega a criança, Ana Lúcia. Corre atrás da menina. Calma. Esse palhaço é bizarro, mas é só uma lixeira. Eu cliquei nisso sem querer de novo. Vamos ver. Ih! Opa! Sumiu! Uai! É... Eu tenho quase certeza que isso aqui é um passado da Ana Lúcia. Eu tenho quase certeza absoluta. Não é possível, velho. Outro palhaço? É só uma lixeira, tá? Nossa, ela se escondeu dentro de uma casinha dessa, né? Do parquinho. Certeza. Ó! O paninho que ela tava. Para a escola. Desenho infantil perdido. Para a escola? Quem sabe lá eu encontre alguém que possa me ajudar. Cara... Bom, eu preciso encontrar respostas. Então a gente vai ter que ir direção ao colégio, Ana Lúcia. Vambora. Encontre a escola e busque por pistas. Perfeito. Vamos lá. Vamos nessa. Tem um mapa aqui. Praça Tupiwin. Hã? O quê? Nossa, que bonito! Praça Jaquim Canudo. Padre Segundo. Rua São Franciscim. Entendeu? E é isso, chat. Vocês moram por aqui? Então a gente vai ter que passar essa rua próxima pra ir pro colégio fundamental. Ok. Melhor levar esse mapa comigo. Como é que eu abro o mapa? Tá B? Tá B? M. Perfeito. Não tem mais nada pra ver aqui, eu acho. Porque não tem como entrar nessas portas. Não tem como ler a placa. Então vambora. Vamos nessa. Ok. Ó, cadeirinha da Skol. Clássica. Vamos ver o que tem pra cá, pra... Ó. Óbvio. Tinha que ter, né? Mesa, cadeira da Skol. Skolzinha no chão. E... Ih, rapaz. Gente. O bêbado. Aquela mulher ingrata. Só serve pra caçar conversa. Ah, o Raxley. É um conselho, garoto. Nunca se case. Entendeu? Perfeito. É só dor de cabeça. O cara tá muito bêbado, velho. É por isso que eu bebo. Hum. Ela me faz beber. Aquela mulher. Ela arruinou. Foi minha vida. Eu faço de tudo naquela casa. Pobre comida. Pago as contas. Escola das meninas. E o que é que eu recebo? É nada. Tô mal aí, garoto. É que eu tô tendo um dia de merda. Essa vida. Esse lugar tão me deixando é doente. Cara, já se perdeu já. Ah, eu posso escolher. Calma. Sinto muito, senhor. Não sei o que dizer. Fala na escola. Você sabe onde ela fica? Deixa pra lá. É melhor eu sair aqui. Na verdade, a escola eu sei onde ela fica. Eu não sei o que dizer. Tá ligado, senhor? Eu pergunto sobre a escola, chat? Eu tenho um mapa. Eu sei onde fica a escola. Tá ligado? Sinto muito, senhor. Sinto muito, senhor. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Ô, Brenda. Você é uma garota, afinal? Mulher é um bicho complicado. O que é isso, meu senhor? Deixa pra lá. O que é isso? É melhor eu sair daqui. O que é isso, meu senhor? Ainda bem que eu não perguntei do colégio, então. Eita, pega! Meu Deus, que buracão é esse? Ô, ô, calma aí. Não, vamos voltando, né, Lúcia? Vamos sair correndo pro outro lado. Vambora. Meu Deus, cansei. Calmou, calmou. Tô bem, tô bem. Tá, tem mais brama pra esse lado. Ó, formigueiro. Caraca, que lindo, velho, essa praça. Eu realmente me sinto numa praça, tipo, do interior mesmo. O que houve com esse lugar? Tá, eu não consigo... Eu não consegui pra cá. Tá. Já que eu não consigo ir pra cá, eu consigo seguir reto, talvez. Vamos ver. Não, não, como é o nome? Não, tem como eu voltar. Tá, então, deixa eu ver o mapa aqui. Ok. Não dá pra passar por aqui, por aqui. Só tem como a gente voltar e pegar o caminho de volta, velho. Acho que é o único jeito, porque não tem o que falar com esse moço de novo, né? Tem como falar? Deixa eu ver. Não, não tem como, ele só vai ficar bebendo. Ei, ei, ei. Pra quem você tá prestes, você não vai a lugar nenhum mesmo. Que é isso? Sai daqui, meu querido. Oxi, tá louco. Você sai de perto de mim. Vamos, Anelô. Você sai de perto dessa gentalha, pelo amor de Deus. Você sai de perto dele. Se saia. Vamos dar a volta. E voltar pro outro lado. Meu Deus. Será que aquele negocinho ali é o tanto da minha sanidade? Inclusive, calma. Eu quero ver como é que eu abro o meu inventário. Ih. Tudo bem. Examinar. Lantana que é recebida dando casas misteriosas, mas ainda tá sem pilhas. Eu consigo usar pra ver? Não, eu não consigo nem usar. Tudo bem. E dá pra combinar também os itens. Hum, que irado. Interessante. Tá, a menina correu pra cá. Mas ela sumiu. Tá ligado? Ela correu em direção àquele rapaz. Cara, meu Deus. É impossível aquela criança ter corrido isso tudo até o colégio. Como que eu vou agora pra onde tá aquela menina? Será que eu tinha que perguntar ao rapaz sobre o colégio? Mesmo eu tendo o mapa? Ó, por aqui não dá pra passar. Entendi. Só tem um jeito. A gente vai ter que passar, voltar aqui, a rua, e seguir reto aqui, ó. É o jeito. É o único jeito. Ou se não eu bobiei, devia passar por aqui, ó. Pra seguir reto pra lá. Vamos ver. Vamos seguir pra cá. É bom que a gente já desbloqueou o mapa. A gente já faz anotações. Por aqui não dá pra passar também. Então vamos reto. Ó, nevoeiro. Vamos ver. Aqui a gente volta pra casa de dona moça. Mapa confuso. É porque, tipo, a gente faz anotação, né? É só pensar numa linha reta. Ó, passei reto. Ó, agora a gente tá aqui. Aqui não dá pra passar e aqui não dá pra passar. Se aqui e aqui não dá pra passar, o único jeito é a gente passar reto pelo... Como é o nome? Pelo bêbado. É o único jeito de passar. E isso, velho? Melhor eu ter cuidado. Concordo. Que esse mapa ficou... Como é o nome? Esse mapa aqui é meio confuso, mas a gente leva. Não tem problema. Esse aqui, com certeza, contém não abandonado. Ó, Barroso Transportes. Hum, aqui é o Barroso Transportes. Entendi, entendi. Esse lugar ainda vai ter história, tá? Vamos ver aqui no canto. Aqui é a casa de Dona Moça. Entendeu? A bicicleta com o pneu furado. Aqui não tem como a gente passar. É, aqui não tem como a gente passar. Tem como a gente voltar. É, então é isso. A gente vai ter que realmente entrar na praça e ir por trás da praça. Por trás do bêbado. É o único jeito de seguir pelo mapa. Vamos embora, então. Vamos embora, Ana Lúcia. Aqui é pé. Aqui meteu pé. Vamos embora. Calmou, calmou. A gente vai ter que ir pelo outro lado, chat. Todos os outros caminhos aqui estão todos fechados. Vamos nessa. Aqui correu. Vamos nessa. Cara, mas a ambientação do jogo está muito bonita. Tá ligado? Muito bonita. Eu realmente sinto como se isso fosse um bairro, tá ligado? Só as pracinhas que não seriam tão bem cuidadas assim, tipo com cerquinha e tudo mais. Pelo menos aqui seria tudo aberto, né? Provavelmente estaria tudo enferrujado, né? Mas enfim. O resto dá pra, com certeza, me sentir dentro do Brasil. Vamos nessa. Começou a música, quer dizer que a gente tá do lado certo. Vamos nessa. Estamos atravessando a praça e vamos pra trás. Deixa eu só olhar de novo, só pra ver se mudou alguma coisa. Não. Mudou nada não. Ok. Estamos na rua de trás. O único caminho que nos resta é aqui atrás do bêbado. Calma aí. Eu vou ter que perguntar a ele, eu acho. Porque, ó... Ah, não. Tem como eu seguir, ó. Eu não vi essa setinha. Pronto. Seguimos. Pra onde eu devo ir? Ok. A gente vai ter que seguir pra nossa esquerda e seguir reto. Então, vambora. Vamos por aqui, minha querida. Será que aqui eu volto, na verdade? A igreja! Eu já passei por aqui antes. Isso aqui é a igreja, não é? A primeira igreja batista. Perfeito. Vamos lá. Orelhão! Caraca, ainda existe orelhão? Um telefone público. Estranho. Não consigo pensar em ninguém pra ligar. Telefone público eu nunca mais vi, velho. O último que eu vi fechou muito tempo. Ih. Ih, chat. Essa garagem tá aberta. Ih. Será que eu ignoro? Hum... Pra reto não dá pra seguir. Mas dá pra entrar. Dá pra gente seguir aqui e ir pra escola, eu acho. Mas eu entro nessa casa? Eu tô curioso agora. Eu não sei se eu entro em lugar escuro ainda. Porque eu não tenho pilha pra lanterna. Eu acho melhor eu pegar a pilha primeiro. Depois que eu pego a pilha, eu tenho mais coragem. É melhor. Agora sim. Vamos nessa. A gente vai seguir aqui essa linha reta. Isso aqui é o corredor do Barroso? Não. Meu Deus, eu cliquei pra entrar. Não quero entrar. Calma. Antes de eu entrar nessas coisas, eu tenho que ter pilha. Eu só aceito entrar dentro desses lugares com pilha. Vala meu pai. Santo Senhor Todo-Poderoso. Lugar fechado só com pilha, meu querido. Mentira. Não dá pra entrar. Eu vou ter que entrar. Deixa eu só pegar. Jesus. Deixa eu só ver se esse lugar aqui dá pra eu entrar. Tá enterrada. Não abre. Tudo bem. Então tá fechado esse lugar, mas tem uma casa com a porta aberta. É real? Existe na minha cidade? É ali, ó. É Chique Chique, Bahia. É o nome do mapa, tá? Cara, eu vou ver a garagem então primeiro. Calma aí. Vamos ver. Pilha! Yes! É uma mercearia. Aviso. Fiado somente amanhã. Mas eu nem sei que dia é hoje. Hum... Chinelo? Chinelo velho. Não tem do meu tamanho. São grandes demais para mim. Apenas cereais. Eu não preciso disso. Será mesmo? Você não come há dias, Ana Lúcia. Hum... Pilha? Yes! Pilhas usadas. Será que funcionam? Quero pegar sim. Como é que eu combino? Calma. É... E... Calma. Combinar com lanterna. Pronto. Deixa eu examinar agora. Lanterna. Apressione F para ligar. Perfeito. Nossa, que... Ó! Tem um negócio aqui. Que lindo, velho. Isso aqui é mais pilha? Tá fora da validade. Putz. Produtos velhos e nada de útil. Sério? Estão fora da validade. Hum... Tudo bem. Deixa eu... Tá. Um freezer, mas tá desligado. Onde será que tá o dono dessa quitanda? E por que deixou a porta aberta? O que que é isso aqui? Eita! Tenho quase certeza que nesse salgadinho vinha algo, tipo um brinde. Isso ainda funciona? Pera, será que vem? Não era... Dentro desses salgadinhos não vinha uns disquinhos? Eu acho que é Tazos o nome. Eu tinha um Tazos. Esse é da minha época. Bandagem. Eu ajudo com pequenos alimentos. Óbvio que eu quero. Bandagem sempre bem-vinda, velho. Negócio de bala, vamos ver. Um... Uma bomboniere cheia de bombom, mas não tô afim agora. Pega! Leva pra viagem. Agora você não tá com vontade, mas quando você tiver. E aí? Ih, não dá. Não dá pra eu seguir. Tá. Então, não tem problema. Deixa eu ver ali. Fiado somente amanhã. Nem sei que dia é hoje. Tá, tudo bem. Eu acho que eu vi tudo. Pelo menos não dá pra passar pro outro lado. Quanta bebida. Estão cobertos por ter de aranha e poeira. Uhul! Se o negócio tem bandagem, quer dizer que vai dar merda. Verdade, Lua? Cara, se me deu bandagem, é porque vai dar ruim. Ainda bem que eu entrei aqui primeiro, velho. Eu não achava que era uma quitanda, porque não tem placa. Não tem nada na frente dizendo que é uma quitanda. Agora que a gente tá com munição, digamos assim, dá pra gente explorar aquela casa. Vamos nessa. Vambora, Ana Lúcia. Fé. Fé na gente e nas crianças da favela. Vambora. Vala, meu pai. Tem um livro. Anotações sobre rastejador. Putz, começou. Ixi. Rastejador sombrio? Chat. Eu pensei que era coisa da minha cabeça, mas é real. A minha irmã também viu. Ele apareceu na cozinha ontem de noite. E antes, eu tinha visto ele no meu quarto. Ele chora, hasteja e parece não enxergar no escuro. Consegui escapar sem ser notado. Eu andei devagar e acho que meu coração não bateu alto o suficiente pra que ele ouvisse. Observação. A minha chave caiu no escuro enquanto eu fugia. Vamos ter que arrombar a porta da fechadura. Ela tá bem frágil. Aliás, da última vez que eu consegui abrir a porta com um grampo de cabelo da minha irmã. Talvez seja um bom momento para trocar fechadura e prevenir. É melhor prevenir do que remediar. É o tal do Paranormal Order. Fala meu pai, tem um rastejador sombrio aqui. Já enfrentei um. Isso é um antisséptico. Ajuda com ferimentos. Nice. Antisséptico é pra limpar ferida. Ok, perfeito. Ok. Eles me deram muito remédio e me falaram de um rastejador sombrio. O quanto, assim, por cento, a gente tem certeza de que vai aparecer um rastejador sombrio nessa casa? Em três. Acho que não tem nada de útil aqui. Fala meu pai. Minha sanidade tá caindo porque tá muito escuro. Acho que não tem energia. Nada nesses armários. Vamos ver embaixo também. Nada nesses armários. Deixa eu acender a luz pra ver. Tá. Nada aqui. Tudo bem. Eu vou salvar a pilha, chat. Pra quando tiver muito escuro. O que que foi isso? Ai, meu... Minha sombra. Que susto, velho. Não sabia que tinha reflexo. Eu apaguei a luz sem querer. Por que que minha sombra tá ao contrário? Agora que eu tô percebendo isso. Por que que eu tô indo pra esquerda e ela tá indo pra direita? E por que eu tô indo pra direita e ela tá indo pra esquerda? E... Começou. Tá. Minha sanidade tá caindo. Meu Deus. Não dá pra acender essa luz? Olha uma bandeira bi. Apenas uma geladeira vazia. Bazia? Bazinga? Um fogão velho. Nada demais. Um filtro de barro. Não tô com sede. Ih. Eu tô vendo vogalumes. É verdade. Vogalumes, chat. Por que você parou, Ana Lúcia? Eu não fiz nada. Ana Lúcia, você tá se lembrando de alguma coisa e não quer contar pra mim? É isso mesmo que eu tô escutando? Trancada, mas a fechadura parece frágil. A gente precisa de um grampo de cabelo. A gente precisa de um grampo de cabelo que tava no quarto da irmã da menina. Ixi. Clique e segure o botão direito para olhar através do espelho. Ah. Que? Mais um pesadelo? Não sei. Meu mundo inteiro. De repente parece que ficou meio insano. Que irado! É checkpoint, será? Só mais um pesadelo. Sonho profundo. Se olha pra esse espelho. Clique e segure para olhar através do espelho. Ih, dá pra fazer isso aqui. Tá? Deixa eu desligar a lanterna. Não há necessidade. Deixa eu ligar minha luz. E antes de fazer qualquer coisa, deixa eu salvar o jogo, né? Perfeito. Vamos salvar o jogo primeiro. Vamos escrever. Minha mente está inquieta com alguns pensamentos. É melhor rabiscar... É melhor rabiscar a luz no papel agora. Tá? Então vamos botar no papel. Perfeito. É isso. Ok. Somos diferentes em outra realidade? Não sei o que há de errado comigo. Mas eu comecei a dar falta... Das coisas. Agora estou percebendo que as coisas antes não vi aqui em casa. Que estranho. Aqueles biscoitos eram deliciosos. O sabor era muito familiar. Assim como aquela mulher. Quem era ela mesma? Pobre senhora. Pediu pra ajudar a encontrar a criança e a sua filha. Eu senti que eu precisava ajudá-la. Poderia ser aquela menina do parquinho, mas não conseguia alcançá-la a tempo. Ela deixou cair um folheto que dizia para a escola. Aliás, que bizarro. Não havia praticamente ninguém nas ruas. Fora aquele bêbado nojento. E pra onde foi todo mundo? E aquela neblina? A cidade está bem diferente. Eu sinto isso. Mas o mais estranho, com certeza, é como eu vim parar em casa. É a última coisa que eu me lembro. Foi de ter visto um espelho. Irado. Lúzicas, eu estava jogando Celeste ontem. E meu dedo está doendo agora. Socorro. O gatilho do controle do Celeste é muito ruim para segurar para um período muito longo. Por isso que eu vejo muita gente comprando o controle do Celeste. Eu imaginei. Porque o botão deve ser meio durinho mesmo. Não é para ficar segurando. Eu imaginei. Eu imaginei. Eu tenho remédio aqui? Eu tinha uma pequena coleção de Tasos na infância. Acho que ganhei o primeiro do meu pai. Até que ele conseguia ser legal às vezes. Cara, eu acho muito legal o Tasos. Eu tinha um monte de Tasos. Um monte. Um monte mesmo. Era do Fandangos. Eu lembro disso. Tá. Eu tenho documentos aqui. Eu tenho o negócio da criança. E eu tenho avaliações sobre o rastreador. Perfeito. Ok. Antes da gente sair, chat. Deixa eu salvar só o jogo uma vez. Mais uma vez. Vamos olhar para o espelho? Vamos ver se acontece alguma coisa? Eu nunca vi um Taso. É porque não é da sua época. Entendeu? Na minha época tinha Taso no... Na Huffles. No Fandangos. No Baconzitos. E no Campeão. Entendeu? Que era outro tipo de salgado. Vamos ver. Vou olhar para o espelho. Espera. Espera. Os espelhos são checkpoints para ir direto para o meu quarto? Calma aí. Uou. Ou é outra realidade? Que irado. Calma. Deixa eu... Deixa eu... Como é o meu nome? Deixa eu ver se essa aqui realmente é a minha casa. Calma aí. Você supostamente não tinha a mesma idade que eu, mas eu tenho. Essa é a questão. Ixi. Cara, é dom sair por aqui, né? Eu acho que nem dá para sair por aqui. Deixa eu ver. Está emperrado. Não abre. É. Nem... Nem como é o meu nome. Nem adianta tentar. Corre. Corre muito. Corre. Cara, essa minha casa é muito bizarra, velho. E agora tem coisa. Espera. Essa é a minha casa mesmo? Lembrei-te sobre comprimidos. Não esquecer de tomar comprimidos após qualquer estresse. Eles me acalmam. Não confundir. É o frasco laranja. Ficar no escuro tem me deixado ansiosa. Olha aí. E tá. Mas o importante é, cadê meus remédios? Preciso de luz para enxergar? Ah, seja feita a luz. Preciso... Espera aí. Não há nada nesse armário. Não há nada nesse armário aqui também. Ué, então não tem nada. É isso aqui? Peguei. São comprimidos. Vão ajudar a me acalmar. Perfeito. Então a gente toma isso para se precisar se acalmar. Perfeito. Quando isso aqui estiver no zerado. Perfeito. Uma cozinha agora? Eu não tinha uma cozinha antes. Cara, quantas camadas esse jogo deve ter? Não tô com fome. É mesmo? E esses biscoitos aqui em cima? Esses biscoitos me trazem boas lembranças. Curioso que aqui a gente chama de peta. Um nome bem peculiar para algo tão saboroso. Lembro que antigamente minha avó costumava fazer umas petas no seu forno a lenha. Não eram como as que encontramos nas esquitandas. Elas eram muito mais saborosas. Ao menos eu que minha vaga memória me disse. Ué, ué, digo eu. Cara, idado. Ok. Então petas é algo que a avó dela fazia. E aquela moça tava fazendo. Será que... Será que eu sou filha daquela criança? E aquela moça que tava fazendo os lanches é a minha avó? E é a mesma avó que apareceu lá no precipício do abismo? Plot twist. Plot twist. Essa coisinha é igual, idêntica. Idêntica. Ih. Tem coisa aqui, ó. Hum. Grampo de cabelo. Perfeito. Era isso que eu tava precisando. Acho que não tem nada útil aqui. É, tem só produto de limpeza, né? Tá. Não dá pra ver o lixo também. Irada. Irada. Bora. Bora sair desse escuro, minha querida. Você ficar no escuro não dá muito bom. Diminui sua sanidade. Se eu ficar aqui, aumenta? Aumenta. Então deixa eu ficar aqui um pouquinho na luz pra me curar, né? Vamos lá. Interessante. Tá emperrada, não abre. Hum, tudo bem. Cara, que irado. Eu posso deixar ligado infinito a luz? Será? Eu acho que dá, né? Poxa, a casa tem energia e deixa tudo desligado? Tem um cara de que? Ele morcego? Não, né? Vou deixar ligado. Deixa eu ficar no escuro. Me poupe. Ó aqui, ó. Já tá desligado aqui, ó. Eu não lembro de ter desligado. Deixa eu ver só essa gaveta aqui pra ver. Não tem nada. Então, vamos voltar. Tá na hora da gente voltar. Ok. Eu tô vendo ele! Fala, meu pai. Corre, dona Samara! Corre, minha querida. O que que eu faço com o rastejador que eu não lembro? Eu esqueci. Calma. O que que era aquilo, velho? O que que eu tinha que fazer com o rastejador? Calma. Eu esqueci. Putz, tá nas minhas anotações, mas tá no meu... Como é o nome? Tá no meu quarto. Não, tá nesse caderno aqui também. Calma. Não me diz que ele tá aqui, por favor. Ele apareceu na cozinha ontem à noite. Antes, eu tinha visto ele no meu quarto. Ele chora, rasteja e parece não enxergar no escuro. Eu consegui escapar sem ser notado. Eu andei devagar e acho que meu coração não bateu alto o suficiente pra que ele escutasse. Eu tenho que ir devagar e com a chave desligada. Ou a chave desligada. A lanterna desligada. Provavelmente. Deixa eu só ver o que que tem por aqui, chat. Só tem um jeito de saber, chat. Ele não tá me vendo. Tá trancada, porque eu preciso do grampo de cabelo. Grampo de cabelo. Usa. Tem barulho? Tá trancada. Tem barulho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor amado, que tensão, velho. Olha um tanquinho daqueles de cimento. Caraca, quanto tempo que eu não vejo um desse, velho. Do nada, ficou tudo escuro. Ficou mais escuro. O que está acontecendo por aqui? Ao menos eu acho que eu estou perto da escola. Eu preciso continuar. Cara, já está escuro. A essa criança, a essa altura do campeonato, minha querida. Já foi de comes e bebes, tá? Não queria dizer nada, não. O bilhete para alguém em casa escura. Eu sei porque você está aqui. Você veio me procurar, não foi? Mas não se preocupe. Eu vou sempre estar por perto. Está amarrado. Crê em Deus, pai. Sai de mim, demônio. Eu, hein? Meu Deus, dava para entrar aqui. Calma, volta. Não quero... Não, eu escutei um barulho. Não quero nem saber o que foi. Não escutei um barulho. Não estou nem um pouco afim de descobrir o que foi. Um tesourão? O que é isso? Por alguma razão, essa tesoura me dá arrepios. Não é aquelas de cortar... Como é o nome? Árvore? Isso é uma referência? Espera aí. É uma referência e eu não peguei a referência? Será que é do Edward? Mãos de tesoura? A criança fazendo cosplay de Rizuka. Para, para. De como? Ou de R. Lusca, né? Do Lusca Cubito. Para, para, para. Nem brinca. Será que a criatura está aqui do lado de fora? Não dá para ir para cá. Eu vou ter que ir para o outro lado. Não, eu jogue lixo aqui. Oxi. É o colégio? Caraca, que bonito essa modelagem. Olha o orelhão. O colégio. Está aberto. Criança, que eu não sei o nome. E eu estou perseguindo essa criança. Você poderia, por gentileza, aparecer em 3 segundos? BSA? BTS? Tá. Aqui não tem nada. Ok. Vamos ver. Estou curioso, velho. Está emperrada. Ela não abre. Ué. Espera. Está emperrada? Putz. Eu não tenho nada para abrir esse negócio. Ih. Tá. Então, calma aí. A gente vai ter que achar alguma coisa para soltar esse item. Quer dizer, soltar esse local. Quer dizer, isso aqui é realmente... Não. Vocês não podem fazer isso. Solta ele. Vixi. Recepção. Dá para eu entrar na recepção. Dá para eu desligar e ligar a luz. Deixa ligada. Tá ligado? Vamos deixar ligada. Ih. Eu estou com medo. Ó. Tem coisa aqui. Achei o negócio. Não sei o que é. Peguei alguma coisa aí. Mas não me falou o que é. Mas peguei. Vamos entrar na recepção? Eu tenho certeza que a gente vai ter que voltar. Alguma hora. Sala dos professores. Dá para subir a escada. Bebedouro clássico. Todo lugar tem um bebedouro desse. É um bebedouro comum. Mas está sem água. Por que que dá para eu me esconder? Os armários estão trancados. E por que está aberto? Por que que dá para eu me esconder dentro do armário, jogo? A garotinha parecia assustada. Acho que ela deve ter parado por aqui. Se eu vou... Lúscas, vou sumir aqui do chat porque eu vou jantar. Tudo bem, tudo bem. Vai lá, vai lá. O que é isso, velho? Acho um jeito de chegar no pátio do colégio. Preciso de luz para enxergar? Não seja por isso. Sala de aula A. A garotinha passou por debaixo das carteiras. Preciso dar um jeito de chegar até ela. Tudo bem. A sala está aberta. Vala, meu pai. Tem um livro aqui que dá para salvar. Luz? Ok. Bilhete para alguém. Sala de aula. Não liga para os outros. Eles não te conhecem de verdade. Já eu me importo com você. Sempre me importei. Então deixei pequenos vestígios do meu afeto só para te proteger. Vala, meu pai. E tem sangue. Regras da turminha. Não tem inveja. Não tenha preconceito. Não tenha antipatia. Tem inveja. Tenha preconceito. Tenha antipatia. Tem uma chave na biblioteca. Uma na sala de artes. E uma no laboratório de ciências. Tá? A gente precisa abrir isso aqui. Tudo bem. Está trancado, velho. A porta está trancada. Precisa de três chaves. Tudo bem. Então, deixa eu só ver aqui. Laboratório de artes. O laboratório de ciências. E a biblioteca. Vamos lá, então. Ok. Dá para eu ler essas coisas aqui? Não, não dá. Ok. Vamos na sala da recepção que estava lá no início. Ela estava toda aberta. Deixa eu só ver isso aqui. Sala dos professores. Tá? Essa sala aqui é o quê? Secretaria. Uhum. Uhum. Que é logo na entrada do colégio, né? Então, aqui deve ir para o pátio. E aqui é a recepção. Tudo bem. Vamos ver. E aí, filho. Como é que você está? Ih. Ok. Isso aqui sai sozinho ou eu tenho que apontar a lanterna? Ó. Ih. Um porta-chaves. Isso não me é estranho. E... Cara, eu ainda sinto que a Ana Lúcia é aquela criança. Ou é a mãe dela, tá ligado? Tô bem. Você tá bem, filho? Ai, que susto, velho. Bandagem. Perfeito. Vou pegar... Bandagem é sempre bem-vinda, velho. Dá para eu combinar? Combinar com isso aqui? Não dá. Tudo bem. Não dá. Não dá para mudar. Não dá para eu ajeitar esse inventário. Pelo menos eu tenho muito remédio, né? Isso é bom. Gavetas vazias. Tá. Achei um porta-chaves aqui, que foi o que me interessou. Beleza. A gente precisa, com o meu nome, voltar aqui, então. Ok? Vamos lá. Onde era o laboratório de artes? Quer dizer, a sala de artes é lá em cima, né? Aqui embaixo, o laboratório de ciência que me importa. Que é para onde a criação foi. Tá emperrada, não abre. Vamos ver aqui. Aqui abre. Lugar escuro e não dá para ligar a luz. E tem uma caixa aqui. Tenho certeza que alguém vai pular dessa caixa. Tenho quase certeza absoluta. Mentira que tem criança que apaga a luz, velho. Eu vou acender essa luz. Você não me apaga essa luz de novo. Enfermaria. Tudo bem. Isso aqui é o quê? A quadra? Não, é da onde eu vim, né? Mas o que é que é isso? Sala de espera. Você viu, né, filho? Tem um geragotango aqui. Calma. Tá. Os armários estão trancados, mas esse aqui dá para eu me esconder. Ah, sus. Muito sus. Uh, remédio. Coisa boa. Ok, deixa eu guardar isso aqui. Medkit, sempre bem-vindo, velho. Oh, estamos cheios de kit em chat. Dá para a gente se arriscar um pouquinho. Bicarbonato de sódio? Ué, por que tem bicarbonato de sódio aqui? Criatura zombenteira. Criatura zombenteira. Caderno encapado. Eu poderia jurar que vi uma pequena criatura pelos corredores. Parecia estar procurando por algo. Até que, em um instante, eu gelei. A criatura, estranhamente sem olhos, me notou. Ela estava rindo. Que balhoreira era aquela, meu Deus? Eu corri como nunca, deixando ela para trás. Parecia tímida. Ali a luz. De longe, ainda ouvia sua gargalhada nefasta. Como se zombasse de mim, é melhor eu ficar perto da luz e me esconder sempre que eu puder. Perfeito. Perto da luz e se esconder. É isso. Ele falou, ele falou de Grotango. Eu falei. Me arrependo agora? Tá, então, ó, grava. Apareceu a criatura zombenteira. Fica perto da luz e me esconder. Ok. Eu tenho que ficar perto da luz. Se não, me esconder. Até ela ir embora. É isso. Eu vou ter que esperar passar e correr pra lá E acender a luz Porque ela não vai pra muito longe Ela foi Tenho que acender essa luz Luz Luz, criança infernal Meu Deus Correndo a luz Essa criança é burra, amém Fica aí, pelo amor de Deus, minha querida Não desliga essa luz, pelo amor de Deus Ela não desligou a luz Saia da luz, criatura infernal Cara Eu vou precisar Eu não sei como é que eu passo Calma aí Eu vou ter que ir me escondendo Vou ter que ir avançando e me escondendo É o jeito, pelo jeito, né Calma lá Relaxa, relaxa Tchau, pipoca Não, para Para Aquilo me traz Terror Eu não vi se tem lugar pra eu me esconder do outro lado Alguém viu Eu não lembro Eu vou ter que avançar com essa criatura aqui mesmo, velho Só pra descobrir se tem Deixa ela ir Acho que ela vai mais longe Vamos descobrir Vai pra trás Ela não anda mais pra... Ela anda Meu Deus Tá emperrada e não abre Sai daqui Vai pra trás, criatura Continua indo pra trás Não abre Meu Deus Continua indo Vai indo pra trás Continua indo Ela é cega Ela não me vê Ela só vê coisa de luz Ter tosse Depois que treinar abdômen Algo paia Dói tudo, né Deixa ela ir Ela foi Nosso momento É o nosso momento É agora Tá trancado Mas parece frágil Tá trancado Mas parece frágil Ah Acalmou Não dá pra ir a lugar nenhum Então Em resumo do resumo resumido É isso, né No frigido os ovos É isso Passa Passa mais Dá pra ir mais Meu Deus Como é que eu vou embora Agora Calma Ana Lu Respira Respira Não pira Eu vou ter que entrar na enfermaria ali Chet Não posso ficar aqui Quanto mais tempo eu ficar no escuro Mais eu fico louca Bora Vamos ter que avançar Tá emperrado de novo Calmou Relaxa Relaxa Vai Passa Vai embora Chispa Aqui a nossa deixa É isso Vambora Ui meu Deus O que acontece se o negócio for pro menino Pro mínimo Pro mínimo Aquelas Como é o nome As loucuras da minha cabeça Começam a vir me buscar Entendeu Esse é o problema É isso que acontece Se dá pra eu me esconder aqui É que quer dizer que a criatura Também vem pra cá O guri Entendeu Enfim A gente vai ter que subir Tem uma chave Na sala dos professores Ou é na sala de cima Calma Eu esqueci Deixa eu entrar aqui na sala de aula Calma Ó Deixa eu ver aqui Calma Aqueles tentáculos do começo do jogo Sim Eles mesmos Que vão me puxar de volta Laboratório de ciência Eu preciso da sala de artes E da biblioteca Eu não sei aonde fica a biblioteca Eu vou ter que ir na sala de artes Porque não tem mais nada pra eu ver aqui embaixo Já olhei tudo aqui embaixo Então sala de artes Segundo andar Vambora Eu preciso é de pilha Chet Isso que eu preciso Preciso de pilha Calma lá Vamos subir Ok Nossa Calma lá Que só tem Um armário Pra eu me esconder aqui Tudo bem Mas a gente tá na luz Tudo bem Vamos lá Tô ouvindo a criatura Vocês tão escutando A sala de aula F Tá emperrada Meu Deus Eu esqueci da regra principal Eu esqueci da regra principal Do rastejador Eu não posso fazer barulho Eu tenho que passar andando E sem luz Ele sente luz Eu não posso estar com a lanterna Tem um urubu Tem um urubu Tudo bem Vamos com passimone Calma Essa é a sala de artes Preciso de luz Oh meu Deus do céu Querida Sala de artes Perfeito É aqui O que é que é essa sala aqui Que eu não sei Biblioteca Perfeito É tudo aqui em cima Então vamos na sala de artes primeiro Putz Não tem luz Começamos ruim já Papel amassado Será que forma algo Parece que forma algo Ih Ih Quebra-cabeça Calma aí Deixa com o pai Deixa com o pai Que eu já resolvi muito Quebra-cabeça na minha vida Entendeu Essa aqui é mamãe Essa aqui não é mamãe Essa daqui sou eu Mamãe é ela Tá de vestido Aqui ó Mamãe é essa daqui Calma Você Aí vem Cabecinha de mamãe Certo Temos isso Aí agora vem a casinha Que a casinha é do lado desse bracinho Que é assim ó Esse bracinho Que aí vem o que? Vem árvores Entendeu? Que a gente gosta de árvores Ok Que aqui desse lado A gente tem coisa roxa Mas a gente precisa achar a casa primeiro Tem mais uma pessoa do nosso lado Aqui ó Tem uma pessoa segurando o bracinho de mamãe Entendeu? Que aí vai vir Calma Peraí Vem cá Você vai vir aqui Correto Peraí É um buraco negro ali do lado? Isso aqui vai tá aqui em cima Vai tá mais pra cima Calma Esse negócio aqui é aqui em cima Ok Tudo bem Aqui é papai Correto Ok Depois que temos papai A gente tem uma árvore aqui em cima Entendeu? Ó Ó Ó Se liga chat Ó Ó Perfeito Mamãe, papai E o coelho O desenho é fácil Mas Quer dizer O desenho é infantil Mas quem será? Menino de vó Vai deixar a vovó Desculpa Uma chave pequena Está escrito preconceito Perfeito Achei Era isso que eu queria O que que é isso? A chave Tá gente Não é Uma pasta de material de pintura muito familiar Mas tá vazia Cara, eu tenho certeza que é você, Analu Tá trancado o armário Tudo bem Então a gente pode ir embora aqui Já que a luz não funciona A gente pode ir embora Homem bêbado Será que era papai? Ih Bilhete para alguém Na sala de artes Às vezes eu me sinto diferente também Você entende, né? Em ser diferente dos outros Eu acho que temos isso em comum Talvez devessemos ser Amigos Cara, será que é ela de outra realidade Alternativa do multiverso do Doutor Estranho? É papai É papai É papai Tá Vamos entrar na biblioteca Aproveitar que a gente já tá aqui mesmo Tá trancada a biblioteca Tá trancado o chat Luz Luz é sempre bom ligar Perfeito Temos luz Temos dois banheiros, né? Um feminino e um masculino Vamos no feminino primeiro? Espelho para a gente voltar para casa Tem velhas? Ih, tem alguém no banheiro? Cara, eu vou salvar o jogo primeiro Calma aí Vamos olhar no espelho, chat Opa, voltei Calmou Calminho É muito bom que a gente não toma banho, né? Muito bom que a gente não toma banho É isso Vamos salvar aqui o jogo primeiro Cara, que joguinho gostoso, velho Que joguinho bom Juro Pronto, que a gente já salva o game, ó Já deixa tudo ok Pra que banho se posso ficar dormindo? Você tem um ponto Você tem um ponto Né? Essa você fica... Eu tinha uma pequena coleção de tasas na infância Acho que ganhei o primeiro do meu pai Até que ele conseguia ser legal às vezes Concordo, Ana Lúcia Vamos ver se tem algum novo por aqui Ó, coisa nova Pranta Ah, o negócio de desenho Que gracinha Na minha época as crianças eram loucas pra ter uma dessas Mas nem todos os pais tinham condições financeiras pra comprar, infelizmente Minha irmã teve um desse Minha irmã teve um desse Eu lembro Eu lembro Vinha com tudo Tinha tinta Tinha canetinha Tinha giz Tinha borracha Tinha tudo Tinha régua Que tinha letra, tá ligado? Do alfabeto A coisa mais louca Irado, irado Fez parte da minha infância também E engraçado que Conforme a gente vai avançando nas histórias A gente tá desbloqueando as memórias da Ana Lú Então, sim Eu tenho certeza que a gente tá revisitando o ano passado da Ana Lú E aquela criança fugindo Talvez seja ela mesma Fugindo dela mesma A adulta Com medo do futuro, né? Nada impede Nada impede ela Vamos ver Opa Ó o negócio de chave aqui, ó Que eu encontrei na sala da direção Calma Um chaveirinho pequeno Ele se parece com a minha lanterna Engraçado Acho que eu tinha um chaveiro igual a esse Quando eu era criança Ensino fundamental Usava ele na mochila Tô falando Eu não tô falando Eu não tô falando Eu não tô falando, chat Tô falando Tô falando que eu tô falando Estes biscoitos me trazem boas lembranças Curioso que aqui a gente chama de peta Um nome bem peculiar pra algo tão saboroso Lembro que antigamente Minha avó costumava fazer umas petas no seu forno a lenha Não eram como as que encontramos nas esquitandas Elas eram muito mais saborosas Ao menos eu que me afaga a memória me diz A gente tá recuperando a... Como é o nome? A história dela Que ela mesma se perdeu Só tá faltando descobrir quem é mamãe e papai ali Papai, será que é o bêbado? Será que é o bêbado? Que tá ali? Ela falou que ele parecia legal Às vezes Então talvez sim Seja ele mesmo Entendeu? Talvez ali a gente esteja revisitando a memória dela Irada Vambora Vamos voltar Tá Estamos aqui Vamos lá Vamos continuar investigando, chat Acho que não tem nada útil aqui Aqui tem alguma coisa, tá? Tá emperrado e não abre Por favor, aqui não tenha criatura Por favor, aqui não tenha criatura Ih Detergente Ainda tem muito Limpa Limpe bem 500ml Perfeito Cara, eu tenho muito item, velho Do meu inventário Meu inventário tá cheio Eu não tenho mais onde carregar Tanta coisa Não tenho Será que tem mochila no jogo? Existe mochila? Dá pra ligar? Não dá Ok Vamos nessa então Deixa eu ver só essa grade aqui de cima Se dá pra ver alguma coisa Preciso de luz pra enxergar Não seja por isso De repente ficou muito escuro lá fora A poucos minutos parecia de dia Muito estranho Ixi Tá A gente vai ter que passar pela criatura então, né? Se a gente quiser descobrir o resto do jogo Vamos lá Eu já sabe o jogo Se eu morrer Qualquer coisa volta lá Tudo bem A gente já passou pelo rastejador uma vez É só andar por ele e não fazer barulho Sala de aula E Vamos entrar aqui pra ver Tá emperrada É só não fazer barulho Meu Deus É que eu tô na luz Aí dá pra ver Agora que eu me toquei Ele Como é o meu nome? Quando eu tô na luz Ele me vê Eu tenho que desligar a luz Pra ele não me ver Tá Que bonito Que era bonita Escuta o zombeiteiro Tem um zombeiteiro aqui na frente Eu tô vendo ele daqui Sai daqui, trem Vai Psss, psss, psss Chispa Chispa, trem Chispa Vai, vai pra trás Vai indo pra trás Vai indo pra trás Vai mais Vai indo pra trás Ele não desligou a luz Calma Ele não desligou a luz Ele vai embora Então eu tenho que aproveitar Sala de aula H Calma Meu Deus Tem um aqui dentro Calma Meu Deus Tem um aqui dentro, velho Como é que eu me livro desse agora? Como é que você voltou pra cá? Vai pra trás Trem Meu Deus Deu muito ruim Nossa Aqui Aqui acabou Aqui acabou Os dois no mesmo lugar, velho Eu vou ter que Me esconder Vou ter que desligar tudo Me esconder Dentro do armário E afastar o Pequenininho Na base do Tipo Do andar É isso que eu vou ter que fazer Nossa senhora, velho Eu só não posso Se o grandão me pegar Já era Se ele ver luz Tá ligado? Se ele ver luz Ele acaba comigo Entendeu? Nossa, velho Tá Eu tô escutando ele, velho Ele tá muito longe Calma Vai indo pra trás Vai indo pra trás Eu espero que o rastejador esteja lá atrás Eu preciso desligar essa luz, velho A gente vai ter que ir andando aqui, chat A gente vai ter que ir andando aqui Ele não pode ir atrás de mim Ele tem que ir pra frente Ele tem que ir pra minha frente Eu tenho que ir, tipo Ir devagar Assustando ele pra trás É isso que eu vou ter que fazer Vamos tentar Round 1 Deixa eu ver o que tem aqui primeiro Calma aí Eu só preciso ver o que tem naquela mochila Calma Ok Já vi a mochila Fui embora Será que eu entrei na sala do lado Calma aí Calma aí Tá Tem nada Não tem nada de útil Sério? É só um shortcut Isso aqui é um shortcut Tá Tem uma bola de não sei o que Papel machê ali Provavelmente Sala de aula H Tá Não é na sala de aula H Que eu tenho que pegar Não Dá pra passar da G pra H E da H dá pra eu ir pra trás Laboratório de ciências é logo em cima Então a gente tá perto do laboratório de ciências Deixa eu ver como é que tá aqui fora A gente voltou pro mesmo lugar de antes Meu Deus Meu Deus Calma Eu botei luz na cara do outro Não era pra eu botar luz na cara do outro Senão ele me vê Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Nossa Que complicação que vai ser essa fase Calma A luz não pode pegar no outro Velho Esse é o problema Esse é o problema Velho Com esses dois aqui Como é que eu faço? Esse aqui ele vai ter que ficar isolado Velho Esse aqui vai ter que ficar isolado Eu vou ter que meter o pé No Com meu nome Lá na frente É o jeito É o jeito Calma lá Será que eu entro na sala? Eu entro na sala Passo pro H Calma Não faz sentido eu entrar na outra sala Só pra entrar nessa Pra ter um short Porque não vai mudar em nada Tá ligado? A não ser que seja pra tipo Fugir desse carinha aqui Calma Os dois do mesmo lado Não dá certo Eu vou ter que sair daqui E entrar na sala É isso que eu vou ter que fazer agora Ok Vambora Eu tenho que entrar na outra sala Pra carregar minha sanidade Dá licença meu querido Ok Aqui eu carrego minha sanidade Eu tenho que torcer pra criatura Estar na total direita E eu passar andando pra esquerda É isso que eu preciso fazer Eu tenho que entrar no armário do meu lado Me esconder E sair É isso Que eu tenho que fazer agora Fala comigo Como é que você tá Vamos lá Presta atenção na play chat Relaxa Relaxa Pegar não me pega Que ele não sabe que eu tô aqui Agora ele tem que torcer a direita Vai embora Vai embora meu querido Isso Vai embora Agora Agora é aqui nós Esse aqui eu posso ligar Esse aqui não tem problema Perfeito É isso Eu tô sem a dita Eu tô rindo o Pedro Tá certo ele De obedecer minha filha No caso Certíssimo Lista de frequência Da sala de leitura Ai dele Ele viu Ai ai Se ele não Como é o nome Não pegar e não cuidar Entendeu Lista de frequência Da sala de leitura Meu Deus Leio tudo errado Alex Balu Nana Yuri Alexandre Ottoni Carolina Louris Epifânio Panda Jimmy Luz Luan Mendonça Francisco Costa Milfon Canudo Diogo Reis Maurício Pessoa Rafael Lange Ah o pessoal que Como é o nome Esse aqui é o pessoal Que ajudou o jogo Não foi Rafael Lange É o Celbo Eric Carr Rafael Passos Letícia Magalhães Igor Nascente Bruno Souza Silveira Neto Inaldo Nascimento Helena Barros Rafael Igor Elré Jackson Sivad William Oliveira Zagoberto Manuel Ramon Ué cadê o O Alan Soca O Alan Ele deu Se eu não me engano Apoio Não foi Não sei porquê Mas tenho a sensação De que essas pessoas São importantes Pra mim Perfeito Perfeito Ana Lúcia Você existe Ana Lúcia Pense nisso Rafael Lange Severino Perfeito Biblioteca É aqui É aqui que tá tudo que eu preciso A chave A chave que eu preciso Eu acho que não tem nada útil aqui Literalmente Não tem nada Vamos lá Que breu é esse Ó Tem um livro importante aqui Perfeito Ok Vamos ver esses distantes Que não tem nada primeiro Só pra conferir né Só pra Vai aqui Tem matemática Português Estudos sociais Tá Temos só livros E livros né Perfeito Então vamos nesse aqui Eu ainda não tanco com o sobrenome do Selbo É o nome do meu avô É sério Lange Um livro da capa amarela Está vazio Peguei Eu não tenho espaço pra isso Putz Nossa Tô cheio de item Dá pra tomar esse Esse Ácido sulfúrico aqui Não dá né Calma Detergente bicarbonato de sódio Porque Dá pra combinar os dois Não dá pra combinar os dois Não dá pra combinar isso Com Remédio né Putz Tá É porque eu não levei dano nenhum Pra usar a bandagem Será que eu gasto uma aleatória chat Eu acho que eu vou gastar uma aleatória Será que vai me fazer falta Possivelmente Mas Usei Peguei O que é que esse livro faz Examinar É um livro Acho que é entre Outros de capa vermelha Suas páginas estão em branco Perfeito Vai na fé Vamos na fé Destranquei a porta Severino Ah é Severino Não O sobrenome do Selby Não tem Severino Tem Ou eu tô enganado Ah esse é o outro lado Da Da sala Perfeito Calma Diferente dos outros Eu sou Ok Só pra recapitular chat Pegamos a Eu Eu entrei na sala de Artes Eu não entrei na sala de artes Eu entrei na biblioteca Não foi Eu peguei a chave da biblioteca chat Eu peguei um livro vazio Ih calma lá Tá faltando coisa Eu não peguei chave nenhuma Ó Porque vai ver aqui Eu tô com uma chave só Deixa eu fazer o seguinte Pra liberar espaço no meu inventário Deixa eu botar essa chave no lugar E deixa eu pegar outra chave Vamos Como é o nome Vamos pegar outra chave Você deveria ter falado pipoca Para Para Esse vídeo me traz arrepios Entendeu? Me traz arrepios Vamos Como é o nome Deixa eu botar aqui Essa chave Pelo amor de Deus Usar Vamos ver Perfeito Foi menos uma corrente E menos uma chave Tem inveja Tem preconceito Tem apatia Tá Então a gente precisa Ir no dois O dois Não faço ideia Acho que deve ser a biblioteca Vamos lá Cara Eu gostei muito desse jogo Velho Me lembra muito Sabe qual jogo? Frumble Não sei se vocês já jogaram Frumble Ou já assistiram Alguém jogar É muito bom velho Muito bom mesmo Vamos lá É aqui a biblioteca Certo Vamos lá Eu preciso de uma chave A chave deve estar aqui Em algum lugar Calma aí Apenas um caderno qualquer Não Não é Lê Lê esse bagulho Por que você não quer ler? Livro de matemática Português Tá Eu tenho um livro Chat Hein Branco Esse jogo é legal Esse jogo é muito legal Calma Esse livro amarelo Eu quero entender o porquê Do livro amarelo E por que ele tá vazio Entendeu? Aqui foi a galera que apoiou Não sei porquê Mas tenho a sensação De que essas pessoas São importantes pra mim Subináutica Sem quadraria em jogo de terror Qualquer jogo Que envolva coisa Dentro da água Pra mim é um terror Eu não consigo Porque eu tenho Talossofobia Desculpa Não me desce Não me desce Cara Dentro da biblioteca Da biblioteca Não tem nada Calma aí Ó Aqui é o local De leitura Então não é aqui A biblioteca é aqui atrás Isso aqui é a biblioteca Ok Tem uma interrogação Aqui na sala É isso daqui Tem espaço vazio Entre os livros Beleza Não é esse livro Por quê? Não vejo motivo Pra colocar isso aqui Será que é outro livro Que eu tenho que botar aqui? Chat Porque vê Eu tenho Eu não tenho outro livro aqui Não tenho Eu tenho que escrever Alguma coisa no livro Alguma coisa assim Pera Suas páginas estão em branco Não tinha giz? Giz Ou eu tô enganado? Então Gensha de terror Pra vocês Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá amarrado Gensha impact não Pelo amor de Deus Tá Ok Eu tô perdido Posso dizer chat Eu estou genuinamente perdido Porque pra cá Se eu voltar Não vai ter nada Entendeu? Eu preciso resolver esse enigma E eu sinto que Eu sou burro É mais fácil do que eu penso Mas eu sou burro Ó O nome dessa chave Provavelmente deve ser inveja Eu tenho que combinar isso aqui Com outra coisa É com o que que eu tenho que desenhar? Detergente? Ácido sulfúrico? Calma Não dá pra eu combinar com nada Até porque eu não tenho nada que escreve Então tipo Não faz sentido Será que eu tenho que ir em outro lugar antes? Porque Ó Vendo aqui pelo mapa Eu já fui nisso aqui tudo já Entendeu? Já fui nessas salas todas aqui Só falta realmente A sala de artes Que é aqui na frente E o banheiro O banheiro dos meninos Eu não li o banheiro dos meninos Calma aí Esse jogo vai ter continuação É o ato 1 Vai Provavelmente vai Ó Esse banheiro aqui Eu não entrei chat Tem coisa nesse banheiro Calma Deixa eu entrar aqui no banheiro das meninas de novo Que aqui tem um espelho pra eu voltar Certo? Só que Calma Tá emperrado e não abre Tem coisa aqui também Beleza Eu preciso Urgentemente Só achar O Como é o nome? Coisa pra escrever aqui Calma lá Não é aqui Aqui era o que mesmo? Que eu não lembro Calma Preciso de luz pra enxergar Não seja por isso Sala de artes Na sala de artes deve ter algum tipo de tinta, né chat? Convenhamos A luz funciona? Não Não funciona a luz Ó Não é possível que não tenha tinta aqui dentro, velho Tá trancado Jossa Cara Como é que eu destranco isso aqui, então? Entendeu? Porque eu não tenho como destravar Porque eu não tenho nada Né? O que me resta agora é só explorar Porque não tem muito o que eu fazer agora Tá emperrado e não abre Meu Deus O cara tá aqui, né? Eu esqueci A criatura Ela tá ali embaixo Tá emperrado e não abre Tá Deixa eu descer O rastejador tá ali atrás, velho Calma lá Deixa eu descer Aqui embaixo Vamos ver Eu devo ter deixado alguma coisa passar, chat Deixa eu entrar nessa sala Essa Eu não entrei nessa sala Calma lá Calma lá Vamos ver O que é aparelho estranho Tem um chaveiro Tem um cheiro forte vindo dele Eu acho que é de álcool Ah, é aquela impressora Que era pro álcool Nossa O cheiro é forte desses negócios, velho Grampo de cabelo Perfeito Grampo de cabelo pra abrir porta trancada, chat Lembra Telefone tá mudo O cabo tá cortado e não tem linha Putz Essa falta é o quê? Uma falta de formatura Acho que são vários alunos com alguns professores Eu não conheço ninguém Perfeito Olha eu aí Eu no dia médio Tá Armário tá trancado Tem um negocinho pra entrar Livro amarelo Tem um espaço vazio entre os livros Livro amarelo Eu tenho livro amarelo Usar Destranquei a porta Perfeito Era isso que eu queria Sabia Eu sabia, chat Uh É a sala da direção Uma foto de um pôr do sol E uma grande lagoa Eu acho muito bonito Uma foto de formatura São vários alunos com professores Tá, esse aqui eu já li Vamos ver Nossa, eu amo jogo de investigação, velho Ok Tem coisas muito coloridas aqui Nota da diretora A aluna não consegue construir uma boa relação com os alunos da turma É a terceira vez que ela é levada pra diretoria com machucados e em prantos Estamos encaminhando essa mensagem aos pais ou responsáveis Para que tenham ciência do que está acontecendo E para informar de que a escola está tomando as devidas providências Quanto aos praticantes de violência dentro da instituição E que apenas em último caso é que vamos sugerir a transferência Atenciosamente, diretora Nome borrado Perfeito Atenciosamente, diretora Rush Summoners Perfeito Então, ela sofria bullying por algum motivo A criança Entendeu? A menina Deve ser por isso que ela está fugindo Um livro de capa vermelha Perfeito É lá em cima Então, esse aqui é o contrário daquele Eu vou ter que voltar agora O bom é que eu já deixei tudo destrancado, né? A não ser que apareça uma criatura aqui enorme E me mate em três Gente, o grampo Eu uso onde? O que é que vocês acham? Porque, tipo Tem muita sala trancada Ó Subindo aqui Vamos lá Essas salas aqui, ó A E e A F Tá tudo trancado Eu posso usar o grampo pra desbloquear Ou o banheiro Ou uma sala dessas daqui De aula Eu não sei qual O grampo serviria no cadeado? Não Em cadeado não serve Ali eu tenho que ser a chave mesmo Que eles acharem Deixa eu entrar aqui na biblioteca E deixa eu resolver o enigma do livro Aqui, ó Vamos lá Ok Mãe Meu Deus As criaturas mudaram de lugar, né? Ixi Tá tudo aqui, quer ver? Tá trancada Putz Não, ó Tira o livro de volta Aí volta tudo normal Nossa Espera Tem uma folha de um poema A menina quer um amigo pra conversar Um amigo alegre e gentil Que adora brincar A menina quer um lugar pra ficar Cheio de brinquedos Fagalumes E sem ninguém pra brigar Um lugar bonito Sem perigo E sem nada Pra atrapalhar Perfeito Linda A mamãe O senhor coelho E o amigo A menina vai levar E o amigo Quem que é esse amigo? Uou O que? O que? O que foi isso? Tá Nossa Eu vou ter que voltar Para as criaturas? Tava tão bom o shortcut Tava muito bom, velho Porque essa dublagem Pior que essas dublagens Não tá das melhores Cara, eu curti Porque foi tipo Eu não lembro se é o primeiro jogo Dessa Black Hole dublado Mas eu curti a iniciativa Porque o início não era Para ter esse jogo dublado, né? Tá Ó, como vai funcionar aqui? A gente vai entrar Na primeira sala Que a gente vê Dar o olé Na criatura E fugir É isso Vem comigo Ele não enxerga Vamos entrar aqui primeiro Vamos tomar as rédeas Da situação Entendeu? Porque Essa criatura aqui Ela não me enxerga Ela Quer dizer Ela não me escuta Tá ligado? Ela só me enxerga Se tiver luz Então não posso ligar a lanterna A criancinha Que deve estar por aqui Em algum lugar Ela me enxerga Mesmo no escuro Só que ela tem medo de luz Só que eu não posso ligar a luz Na presença dessa criatura Que se não Essa me engole Eu tô ouvindo A criancinha Ela tá aqui Em algum lugar É legal Tá dublado Meu Deus Tá descendo rapidíssimo Meu negócio Parece uma IA Uma IA morta A dublagem Não A personagem Ela tá apática Ela mesma falou isso Entra nessa sala Pelo amor de Deus Entrou Nice A personagem Tá apática Porque ela não tá conseguindo Sentir nada Ela não sabe nem quem ela é A Ana Lúcia No caso Ela sabe o nome dela Mas ela não sabe Por que ela tá se sentindo assim Entendeu Então Tipo É praticamente isso Aqui vai ter um guri Aqui Ele tem medo Tá Eu já peguei essa bolsinha aqui É a mochila com chaveiro Eu acho que eu tinha um desses Perfeito Calma Vai pra trás Vai pra trás Agora Bora Sofra Perfeito A gente já faz isso aqui Nessa outra Perfeito Já passa pra cá Ela tem medo de luz Ela não vem É isso Perfeito Perfeito A drum Run Perfeita Run perfeita Faz sentido Então Ela tá apática Essa criatura Ela me enxerga A gente tá na luz Ela me enxerga Definitivamente Ok O que que mudou Agora você tá aqui Vai Chispa Tá emperrado e não abre Droga Não dá pra entrar ali Velho Vai Chispa Chispa Guri Tá Ele tem medo de luz Ele não vai vir pra cá Eu vou confiar Ok O problema é que eu tô com medo De eles desligarem a luz Esse é o medo Tá emperrado e não abre Meu Deus Calma Não abre também Tá Não dá pra abrir nada É isso Estou descobrindo as coisas Chat Vamos descer Ele quase veio Ele quase veio Ele quase veio Imagina a bateria Da lanterna acaba Para Vira essa boca pra lá Pelo amor de Deus Não brinca com coisa séria Não brinca com coisa séria Eu peguei Eu não peguei a chave Até agora Velho Oxi Calma aí Não Tem algo errado aqui Calma Deixa eu entrar num local seguro Não Muito suspeito Muito susse Calma aí Deixa eu entrar nessa sala aqui Pronto Perfeito Cara Essa sala aqui tá trancada Que é a que eu tenho que desbloquear Lá em cima Na sala dos professores Tem alguma coisa que eu tenho que ver Pra desbloquear Beleza Só que Não é essa sala Que eu preciso Desliga essa lanterna Minha querida Pelo amor de Deus Ana Lúcia Perfeito Tá na sala de arte E na biblioteca Mas na biblioteca Eu não acho chave Ou será que agora tem Só que eu tenho que entrar Pelo outro lado Eu sou burro Eu sou burro Eu deveria ter entrado Na sala Na biblioteca de novo Eu só passei reto Da biblioteca Eu não entrei Fui burro Vacilei Fui moleque Pensei nisso muitas vezes Vacilei Fui moleque Calma lá Eu tenho que entrar Na biblioteca Como é que eu desbloqueei A biblioteca E não entro nela Eu sou muito burro Se Aquela criatura Do rastejador Vier pra cá Aqui acabou Vocês sabem Vai Vai Xispa Xispa Minha querida Aham Tuxê Calma Liga essa luz Pelo amor de Deus Perfeito O que é que temos Nesse livro agora A chave Agora sim Antipatia Perfeito Mais uma chave Chet Agora a gente precisa Ir pra chave Do preconceito Será que era por isso Que ela sofria bullying Vai pra lá Trem Ok A gente desce agora Perfeito Vamos lá Esses urubus São chato É muito chato Não dá pra fazer nada Sem espaço Né Tipo Não tem como Velho Vamos lá Vamos lá Ana Lúcia Temos uma chave Já vamos usar Perfeito É isso Falta só uma chave A chave do preconceito Só que o problema Dessa chave É que ela tá Literalmente Do outro lado Do Daqui Entendeu O depósito Dá pra gente abrir Dá pra gente usar o Como é o nome O negócio Pra destrancar a porta O problema é Como eu chego No depósito Eu não lembro Eu genuinamente Não lembro É por cima Calma Ó Ó Porque Aqui eu tô no andar de baixo Eu vou pegar Vou subir Na hora que eu subir Eu vou entrar Nessa sala daqui Que aí Ah o laboratório de ciências É reto Agora que eu vi Só que tem criatura Eu nunca vim pra cá Porque aí No laboratório de ciências Tem como eu descer E quando eu descer Eu vou pra quadra esportiva Que é o meu objetivo Que é onde a criança tá Mas aqui eu preciso Como eu não me desbloquear Provavelmente vai tá trancado Então eu preciso Chegar aqui em cima No corredor lá de cima Nuitas criaturas Desligar as luzes Passar por aqui E chegar no laboratório de ciências Entendeu? Plot twist Ela abre os cadeados A porta tá emperrada Imagina Eu não duvido nada Eu não duvido nada Genuinamente não duvido nada Entendeu? Cara tem chave ainda Na biblioteca Mas eu não já peguei A chave da biblioteca Velho Não quer dizer Eu já peguei Eu só preciso Do laboratório de ciências mesmo E eu acho Que eu peguei tudo Pro laboratório de ciências Porque eu achei Detergente e bicarbonato Eu achei já esses itens Agora Onde é o depósito? Calma O depósito É nesse andar de baixo Só que do outro lado Do corredor Hum A gente vai ter que ir Pra sala de espera Da sala de espera Passar pro depósito O depósito Chegar ali E abrir É isso Então a gente vai ter que fazer isso aqui Vamos lá Rumo ao depósito agora O depósito tá desse lado daqui A gente passa por essa sala 800 pontos restantes Não quero saber de pontos restantes aqui não Não vem não pra mim Pelo amor de Deus Vamos lá Estamos aqui desse lado O depósito é a última sala desse corredor O problema é Que criaturas temos aqui Que eu não lembro Temos o guri O zumbeteiro Tô escutando Ele tá vindo Momento de atração Vai pra trás Sai trem Vai 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 mais Dá pra ir mais Anda pra trás Vai mais Vai mais Perfeito Ele não me viu chat Eu não tenho água Ele não deu mais A gente vai agora Ele já tá bem longe Continua Continua indo pra trás Vai X Pss Pss Mais um Mais um Não funciona X Pss Pss Vai 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 meu querido Perfeito Agora ele vai embora Deixa ele voltar pra esquerda E eu vou pro depósito E foi É nossa deixa É nossa deixa Aqui Puts Ele me viu Sai daqui Criatura Sai Sai trem X X X X X X Vou ter que esperar ele Vim pra cá Pra depois voltar Pra lá Pra depois eu voltar Pro negócio Então calma aí Ele passou Não Eu não vi Não Ele tá lá na esquerda Total esquerda Voltando Não Ele tá longe Tá longe Será que eu reinicio o progresso? Não é possível que eu reinicio o progresso Meu Deus Ô louco Obrigado pelo raio de Pedrão Seja bem vindo Todo mundo que tá aí Pelo Pedro e pela Tenic Velho Meu Deus A criatura quase me pega Senhor amado Vai X X X X X X X X Entra aqui Ana Lu Pera aí Vai X X X Entra dentro desse armário Minha querida Meu Deus Ele quase me pega Oi Todo mundo Sejam bem vindos E aí Pedrão Como é que você tá amigo? Você tá bem? Bom? Estamos jogando Asleep Joguinho BR de terror E até agora Cara Que jogo bom Eu não tenho nada de ruim Pra falar desse jogo Que jogo bom Ô louco Conheçam o Pedro e pela Tenic Eu não sei se nessa tela tem Nessa tela aqui tem Aqui ó Nessa aqui tem Entendeu? Nessa outra eu não configurei ainda Eu tô deixando o mais liso possível Pra gente poder enxergar tudo Apesar desse QR Code gigantesco Tá aparecendo na tela toda hora Mas ele some Ele vai sumir agora 3, 2, 1 E Não sumiu Meu Deus Eu tô ficando louco Meu Deus Cara Como é que eu vou passar dessa parte? Ô raio Ah não Existe Um mundo Onde eu conserto essa luz Que se eu consertasse essa luz aqui Essa criatura eu não queria mais me encher o saco Vai Xispa Xispa Tá emperrado e não abre Vai pra lá Três Xispa Queima os olhos Cara 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 Eu quero muito usar a ferradura aqui Mas não deixa Velho Beijo pai Beijo chat Boa noite gente A todo mundo que tá indo dormir Boa noitinha Fica bem Se cuidem Tô indo de honk honk Beleza Beleza Boa noitinha Boa noitinha Cara Não vai dar certo Isso aqui não vai dar certo Porque eu tô sem energia Velho Vai Pra trás Pra trás Cara Chat Eu preciso pensar Boa noite Boa noite A todo mundo que tá indo dormir Boa noite Boa noite Eu preciso pensar Calma Cara Como Que eu vou abrir essa porta Sem fazer barulho Ela tá vindo Sai daqui Criatura Eu nunca vou conseguir Velho Não dá tempo Eu vou ter que mandar ela lá Pro outro canto do mapa Chispa Cara Boa noite Boa noite Bruno Boa noite Bruno Grande Boa noite Bruno Eu tô ficando louco Tô ficando louco Preciso ir pra luz Queima os olhos Tá safe Calma Não Aqui não tô safe não Calma Voltou Aqui tô safe Cara Como velho Como que eu vou Ah por isso que eles me encheram de medkit né Eu tenho que ficar perto da luz e me esconder sempre que eu puder Cara Eu não sei como é que eu faço isso Chat Vou ter que fazer o mais rápido possível né Agora faz sentido Então essa criatura velho O problema é que ela não fica muito tempo desse lado E tem uma luz ali no meio Se eu conseguisse acender aquela luz aqui do meio e prender ela desse lado GG O problema é que essa criatura é muito esperta A não ser que eu faça a play Eu desliga aquela luz Empurra essa criatura pra lá E liga a luz Eu acho que é o único jeito de eu fazer isso Não tô nem brincando Assim ó Presta atenção Vai Vai pra dentro da luz Vai pra dentro da luz Criatura dos infernos Vai pra dentro da luz Será que eu consigo fazer ele entrar nessa porta? Se ele entrar aqui vai ser ótimo Entra aí meu filho Entra nessa porta Vou tentar É agora Essa é a run Essa é a run Cara no meu Acalmou Acalmou Tá tão quase Perfeito É isso Cheguemos Luz Meu Deus Tem quanto sangue Yes Cantina Eu não tinha vindo na cantina ainda Outra impressora daquelas de óleo Um bujão de gás Claro Como quem não quer nada Yes Temos uma caixa inteira Que dá pra subir em cima Tá vazio a geladeira Perfeito Não estou mesmo com fome Aham Tem um vaso lá em cima Que eu posso pegar E aqui tá tudo trancado Mas dá pra eu passar Tá Eu consigo empurrar isso aqui né Então vamos lá Meu Deus Tem que segurar o botão Uhum Uhum Perfeito Acho que daqui eu alcanço né Não é possível Uhum Não dá Eu tenho que empurrar um pouquinho mais Não é possível Desce minha querida Calma Vamos lá Tá no máximo que dá Agora deve dar Vinagre Será que ainda presta Perfeito Temos vinagre chat Oh oh Calmou Calmou Não tem como vir pra cá Tem Tá tranca É Por aqui também não vai dar Perfeito Conseguimos o que Eu não esperava Vinagre Temos vinagre A gente precisava vir aqui Era canônico Tudo bem Aqui temos luz Dá pra desesperar Mano A play foi aquela chat Vamos lá então O que a gente tem que fazer agora A gente tem que pegar A gente tem que voltar Pro andar de cima Lá no andar de cima A gente tem que desligar as luzes Passar pela criatura E entrar no laboratório de ciências É isso que a gente tem que fazer agora Então aqui fi Aqui dá pra ir no speedrun Aqui não tem problema não Cadê? É só ligar a luz na cara da criatura E ir embora Vambora Vai X pra pra trás X pra pra trás Certo A luz tem que estar ligada Se não tiver ligada já era Correu Perfeito Aqui a gente foge Vambora É isso É a gameplay Isso aqui parece muito Que dá pra disparafusar E ter um caminho Por aqui Não sei por que Ok A play agora É ir pelo andar de cima E subir Quer dizer Ir pelo andar de cima E subir não Ir pelo andar de cima E fazer algum experimento químico Que a gente precisava de vinagre Entendeu? Dá pra examinar? Não Olha a embalagem Gente Que bonitinho Até a embalagem é muito bem feita Vinato Vinagre Vem comigo Aquele carinha Não vai conseguir me seguir Porque ele tá com luz O problema é que Esse cara consegue me seguir Então eu preciso desligar a luz E passar Se liga chat Essa vai ter que ser a play Tuxê É isso Instruções do experimento Uou Eu estou tão empolgado Com esse experimento Adoro as aulas de ciência Da socorrinha Mesmo não fazendo dupla com ninguém Acho que consigo fazer Esse vulcão sozinho Só preciso lembrar Dos materiais Que a professora passou no quadro De acordo com ela É só misturar os três E bum Bicarbonato de sódio Detergente e vinagre Tem os três Porque eu já tinha explorado O mapa antes de vir aqui Perfeito É isso O barato do rastejador Me dá uma agonia Me dá Muita agonia também Ah Outro dia vi Uma menina esquisita Pegando um pote Do armário Pra que será que ela vai usar? Será que eu devo contar Para a tia? Tudo bem Vamos lá fazer Esse experimento Então né Já que a gente está aqui Nunca fiz um vulcão Maquete de um vulcão Parece um tipo De experimento escolar Tem um buraco No meio dele Mas está vazio É isso Não temos nada Aqui dentro né Nada de útil Por aqui Perfeito Então Vamos aos trabalhos Bicarbonato de sódio A gente bota agora Um pouquinho De detergente E pra finalizar Uma pitada de vinagre E BOOM E aí Caio Boa noite Putz Dropou o que? A chave pequena É escrita Inveja Não era preconceito? Inveja Temos a chave Da inveja Chat Boa noite Ela era muito inteligente Fazia as coisas sozinha E os outros alunos Tinha inveja dela É isso então Calma O livro já li Não tem mais nada importante Perfeito Agora a gente vai ter que voltar Entendeu? Vamos voltar E vamos usar essa chave Só não posso ligar a luz Só não é ligar a luz E GG Está safe Não tem problema Perfeito Passamos por aqui Sai daqui Trem Vambora É isso chat Gameplay limpíssimo Limpíssima Limpíssima Não demorei o tanto Que eu ia achar Que eu ia demorar Porque eu pensei Que os enigmas Eu ia ficar parado Mas eu consegui Vamos nessa Dá pra salvar o jogo Antes chat Não Está no meio das criaturas Será que eu sa... Chat Vocês acham melhor Salvar o jogo? Vamos avançar A gente já está aqui Eu confio Eu confio na cal Eu confio chat Quem confia Digita Dois Remédio Pra minha loucura Amém Graças a Deus Perfeito Dá pra ligar a luz? Dá Perfeito Mais um lugar Pra com meu nome É de recuperar a sanidade Rapaz Prota É grow Cara É Ana Lúcia É jogo BR Caio Isso aqui é jogo BR Velho É muito bem feito Onde é que eu estou? Mataram a menina O que foi isso? Mataram a menina? Calma aí Deixa eu só ver se tem que ir pra cá Com todo respeito falando Cabelinho pintado Feição triste Louca Só pode ser girl Com certeza Tá Não é pra cá É pra lá mesmo Vambora Calma Ana Lúcia Você se bateu na parede É Ravena? Sim É Ravena Tá emperrada e não abre É a criança Ela tá chorando Um bebedouro comum Mas está sem água Ih Papoquei o palhaço Criança Eles tentaram Pegar o senhor Coelho de mim Eu não podia deixar Você bateu neles Não foi? Tá tudo bem Tá Cara É ela Eu não sei Pra mim Ela tá falando com ela Do passado Ela é criança Essas coisas São suas? Não chora Vou te ajudar O eco O ecochat Dentro desse ginásio Do colégio Ih Eles riem de mim Desenho infantil Eu odeio a escola É pior que uma prisão E parece que todo mundo aqui Me odeia também Mas eu não fiz nada com eles Eu tô tão cansada disso Por que eles não gostam de mim? Mas por que eles riem de mim? Tem algo de errado comigo? Mamãe disse que Não é pra eu dar bola Mas me dá vontade de chorar e sumir Toda vez Eu queria estar na casa da vovó É bem longe disso tudo Eu queria não chorar nunca mais É ele Meu Deus Ele? Quem que é ele? Quem? Você não tem medo dele? Ele Minha criança Meu Deus Oh Ana Lu Corre O que você tá fazendo? Meu Deus É aqui que entra? Ana Lu Ele tá vindo Ana Lu Ela entrou sozinha Eu não cliquei em nada Ela entrou sozinha Não quero nem saber Encontro uma saída pro pesadelo O banheiro Tá trancado pelo outro lado Puts O banheiro do outro lado Dá pra voltar tudo? Tem um lugar do outro lado Que tem um banheiro Tá trancado Eu sabia Puts Que tem um banheiro Que tem um banheiro Que tem um banheiro